Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. É a nossa sexta aula do material 4. Aqui nós vamos começar a resolver problemas com as equações. Nós começamos essa aula na atividade 3, né? Já a resolução de problemas. Para cada situação a seguir, escreva uma equação e resolva. Em um hotel, cada andar tem o mesmo número de apartamentos. O total de apartamentos nos 12 andares é de 240 apartamentos. Quantos apartamentos há por andar? Então aqui, o prédio inteiro tem 12 andares. E o total de apartamentos é 240. Então, para nós encontrarmos quantos apartamentos tem por andar, basta eu dividir 240 por 12. Só que o exercício pede para colocar na forma da equação. Então, a equação é essa. x é igual a 240 dividido por 12, montando a equação. Então, você está perguntando quantos apartamentos há por andar. Então, basta eu fazer essa divisão. Outra equação que poderia representar, se eu passar, eu estou regredindo aqui a equação, né? Se eu passar o 12 que está aqui dividindo, então ele vem para cá, do lado esquerdo, o sinal de igual, fazendo uma conta de vezes. 12x é igual a 240, certo? Seria 12 andares vezes a quantidade de apartamentos por andar, vai dar 240 para o total do prédio. Então, já vamos resolver essa conta aqui, ó. 240 dividido por 12. Como o 2 é menor que o 12, né? Pego os 2 aqui, 24. Aí eu vou procurar o número que vezes 12 vai dar 24. É o número 2. 2 vezes 12, 24. 24 para chegar no 24, falta 0. Desço o 0 aqui. E coloco o 0 aqui. Então, ó, por andar, há 20 apartamentos. Então, aqui há 20 apartamentos por andar. Vamos para a B. Em um canil, o número de cachorros é duas vezes o de gatos. Então, o número de cachorros é duas vezes o número de gatos. Vamos ver se tem mais informações aqui para a gente. O canil tem 21 animais. Se no canil há apenas cachorros e gatos, ah, isso aqui é importante, então só tem cachorro e gato. Então, a quantidade de cachorros mais a quantidade de gatos vai dar esse 21 aqui, ó. Então, quantos gatos há no canil? Eu vou chamar a quantidade de gatos de x. Bom, x é a quantidade de gatos. Eu chamei de x a quantidade de gatos porque diz que, ó, o número de cachorros é duas vezes a quantidade de gatos. Então, a quantidade de cachorros depende da quantidade de gatos. Então, é por isso que eu chamei de x a quantidade de gatos e não a quantidade de cachorros. Fica mais fácil. Então, aqui, cachorros é duas vezes o gato. Então, cachorro é 2x. Aqui é duas vezes a quantidade de gatos. Bom, eu sei que lá só tem cachorro e gato e a quantidade total, né? Se eu fizer a quantidade de cachorros mais a quantidade de gatos vai dar 21. Então, vai ficar o seguinte. 2x mais x é igual a 21. Pessoal, aqui, eu posso somar aqui o x, né? Tem dois macetinhos. Tem duas dicas práticas. Eu posso considerar o x como se fosse um objeto, por exemplo, uma caixa. Então, aqui eu tenho duas caixas, mais uma caixa, eu tenho três caixas. Certo? Ou eu posso fazer outra coisa. Sempre, toda letra, se não tem nada antes da letra, eu posso colocar o número 1 aqui, antes, só para ajudar na conta. Aí, então, eu faço 2x mais 1x dá 3x. Vamos copiar igual a 21. O 3 está fazendo uma conta de vezes aqui, porque ele está encostado na letra. Eu tenho que passar ele para o lado direito do sinal de igual. Quando eu troco o número de lado, ele inverte a conta. Então, a conta inversa da conta de vezes é a conta de dividir. Então, ficou 21 dividido por 3. Então, 21 dividido por 3. Eu vou lá na tabuada do 3 E vejo que número vezes 3 vai dar 21. Vou colocar a tabuada do 3 aqui. Opa! Aqui é 3x5, já fiz o resultado. Aqui é 3x5, já fiz o resultado. O número que vezes 3 vai dar 21, essa é a divisão. 21 dividido por 3. Então, eu procuro na tabuada, que é o número que está aqui na chave. O número que vezes a chave, que é o 3, vai dar 21. Então, eu olho lá na tabuada do 3. Então, o número que vezes 3 vai dar 21 é o número 7. Então, eu achei aqui a quantidade de gatos. Certo? Então, são 7 gatos. E o cachorro é 2 vezes isso, 2 vezes x. E o cachorro é 2 vezes 7, que é igual a 14. O exercício pede a quantidade de cães, de cachorros e gatos. C. Em uma exposição de cães, havia 7 poodles, 5 labradores, 12 mastífios. Os demais cachorros são de outras raças. Está certo. O total de cachorros na exposição é 40. Quantos cachorros há de outras raças? Então, aqui, os cachorros que são de outras raças, eu vou chamar de x. Porque eu não sei. Bom, o que mais que ele fala, né? Então, outras raças mais. 7 poodles, 5 labradores, 12 mastífios e os demais, aqui, que é x. Dá um total de 40 cachorros. Agora, eu vou fazer essas contas aqui, ó. É, 7 mais 5 dá 12. Aí, 12 com esse 12 aqui, ó. 12 mais 12, 24. Então, x mais 24 é igual a 40. Agora, eu vou deixar esse x sozinho aqui do lado esquerdo no sinal de igual. Vou passar o 24 para o lado direito. Então, vai ficar x é igual a 40. Vou trocar a conta aqui para uma conta de menos. 40 menos 24. Vamos fazer aqui. 40 menos 24. 4 é maior que o zero, né? Então, tem que pedir um emprestado aqui. Vai ficar 3 e aqui vai ficar 10. 4 para 10, 6. 2 para 3, 1. Então, resposta... A. 16 cachorros de outras raças. Os meninos de uma turma representam a terça parte do número total de alunos na turma. Quantos alunos essa turma tem? Bom, então o total de alunos eu vou chamar de x. total de alunos. Então, aqui, 12 meninos de uma turma representam a terça parte do total de alunos. A terça parte de um número é um número sobre 3. Então, o total de alunos é x, dividido por 3. O que ele diz aqui, ó. Terça parte. Então, a terça parte do total da sala dá 12 meninos. Bom, deu uma equação simples, né? O 3 está dividindo aqui. Eu vou passar ele para o lado direito do sinal de igual, fazendo uma conta de vezes. 12 vezes 3. O ponto aqui é o vezes, né? Para não confundir com a letra. 12 vezes 3, 36. Então, a resposta... O total de alunos nessa turma é 36. Paulo trabalhou o certo número de horas e mais 7 horas extras, totalizando 32. Quantas horas ele trabalhou? Então, um certo número de horas, né? Que é o que eu não sei, que eu quero descobrir. Vou chamar de x. Mais 7 horas extras. Então, x mais 7, totalizando 32. Então, um certo número de horas que ele trabalhou, mais 7 horas extras, dá 32. Quantas horas ele trabalhou? Então, vamos fazer o seguinte. Passo 7 para cá, para o lado direito do sinal de igual. Como ele está fazendo uma conta de mais, ele vai fazer uma conta de menos. Então, 32 menos 7. 32 menos 7 dá 25. Então, o total que ele trabalhou, né? Tirando as horas extras, 25 horas. Mara pensou em um número, somou 12 a ele. Ela pensou no número. Somou 12. Em seguida, subtraiu 10. Obtendo 15. em qual número ela pensou. Bom, eu vou chamar o número que ela pensou de x. Nós gostamos de usar o x porque é mais fácil escrever. Poderíamos usar qualquer outra letra. Então, ela pensou no número. x. Somou 10 a ele. Então, estou fazendo, lendo e escrevendo. Somou 10. Não, somou 12. Então, mais 12. Em seguida, subtraiu. Subtraiu é uma conta de menos, né? ela subtraiu 10. Então, menos 10. Obtendo 15. Então, é igual, esse obtendo 15, é igual a 15. Então, vamos fazer essa continha aqui primeiro. 12 menos 10 dá 2. Então, aqui é x mais 2. É igual a 15. Vamos passar o 2 para o lado direito do igual. para sobrar só o x aqui do lado esquerdo. x é igual a 15. Troca a conta, mas fica menos. 15 menos 2. x é igual a 13. Então, Mara pensou no número 13. g. Beto tinha certa quantia de dinheiro, ele gastou 12,50 e ficou com 17,50. Quanto Beto tinha inicialmente? Então, essa certa quantia de dinheiro, x, gastou 12,50. Então, aqui, menos 12,50 que foi o gasto. Ele ficou, depois de gastar, com 17,50. Então, é igual a 17,50. vou passar esse menos 12,50 para o lado direito do sinal de igual. Então, vai ficar 17,50 mais, né, a conta de menos vira a conta de mais. a continha aqui, quando é uma conta de mais e menos com vírgula, tem que colocar a vírgula embaixo da vírgula. Então, aqui, zero mais zero, zero. 5 mais 5, 10, sobe 1. Posso descer a vírgula já. 1 mais 7, 8, 9, 10. Sobe 1. 30. Esse 30,00 pode ser igual a 30%. Então, beta, inicialmente, 30 reais. Qual é o número que somado com 38 tem como resultado o número 115? 115. Então, o número somado com 38, mais 38, tem o resultado o número 115. Então, é igual a 115. Passando 38 para o lado direito do sinal de igual, a continha de mais dele vira a conta de menos. menos 38,00. Menos 38,00. 115,00. Menos 38,00. 8 para chegar no 5,00 não dá. Peço emprestado aqui para o 1,00. Vai ficar 0,00 aqui. 8 para 15,00 é 7. Aqui é 10,00, né? 3 para 10,00. 7. Então, aqui é 77. Então, o número somado com 38 dá 115,00. que é o 77. De qual número devemos subtrair 147 para obter como resultado o número 58? Então, x subtrair, né? Menos que é 47. Tem o resultado igual a 58. Então, passo 147 para o lado direito do sinal de igual. Vai ficar 58 mais 147. Vamos fazer aqui. 147 mais 58. 7 mais 8 é 15. Sobe 1. 1 mais 4 é 5. Mais 5 é 10. Sobe 1. 1 mais 1 é 2. Então, x é igual a 205. Pessoal, por hoje ficamos até aqui. A próxima aula também vai ser resolução de problemas. Tá? E se ver que essa atividade foi bem extensa, né? Até a letra I. Então, se Deus quiser, até a próxima aula. Um grande abraço. Fiquem com Deus e não deixem de se cuidar. de se cuidar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.